bom vamos continuar com a nossa aula de motores vamos estudar agora as características nominais do motor então todo motor vem com uma plaquinha de indicação que é essa daqui, tá certo? nessa placa, fazendo zoom nela aqui, a gente tem várias informações que são úteis na hora que você estiver especificando o motor que você vai utilizar então vamos ver quais são as principais informações continuando essa placa primeiro aqui, essa aqui é a norma NBR 794, né? então é a norma de referência que é utilizada na construção do motor essa norma tem vários parâmetros que servem como base para a construção do motor aqui a gente tem aqui o volume da carcata a gente tem aqui o número de fases, tá? então esse aqui é um motor trifásico, AC, tá certo? AC, simbolozinho do AC a gente tem aqui o tipo do motor aqui nós temos a frequência aqui a categoria do motor esse caso é a categoria N rotação nós temos aqui a potência nominal, tá certo? tanto em kWh como em CV nós temos aqui o tipo de isolamento isolamento de fogo nós temos o grau de proteção aqui, ó no caso seria IP55 nós temos aqui, ó o aumento de corrente na partida, tá? o aumento de corrente na partida tá certo? é aqui nós temos as correntes nominais, tá? correntes nominais então assim, aqui nós temos duas correntes porque nós temos duas tensões nominais, tá certo? então esses motores trabalham com duas tensões esse motor trabalha com duas tensões nominais aqui nós temos o fator de serviço e o regime de serviço, tá? agora aqui nós temos aqui, ó os tipos de ligações para 220 é um tipo para 380 é outro tipo por fim, o peso o rendimento do motor e o fator de potência para a gente saber qual será o consumo exato do motor potência nominal então nesse caso aí ela é 5CV, né? potência nominal é 5CV, certo? é é a potência que pode ser fornecida no eixo do motor desconsiderando perdas de energia, tá? isso aqui é a potência que pode ser fornecida no eixo do motor desconsiderando perdas de energia já a tensão nominal é a tensão de alimentação que o motor exige nesse caso que a gente viu aí ele trabalha com 220 e 380 e isso acontece com a grande maioria dos motores a grande maioria dos motores tem essa propriedade de trabalhar com duas ou mais tensões nós temos ali a frequência, tá? que é a frequência da rede frequência alimentadora que no caso aqui do Brasil nós sabemos que é 60 Hz já o rendimento lá que a gente viu que é 87,5% é o valor imporcionado de referência ao máximo de utilização da potência nominal com carga aplicada tá certo? então o máximo de utilização então a gente viu lá a gente vai ter aquele 5 CV no eixo tá certo? mas só que quando a gente ver a carga a gente vai ter um rendimento então esse rendimento ele vai ser no máximo 87,5% tá certo? quer dizer no máximo não ele é um é o que é utilizado quando tem aplicação de carga tá? então vai ter uma pequena variação mas esse é o valor que a gente vai utilizar pra saber qual é a capacidade mecânica ali do motor a corrente nominal a corrente nominal como a gente viu ela é 13 e 7,3 então vai depender do que? da tensão alimentadora pra que a gente vai usar essa corrente? pra gente poder dimensionar aqui os condutores de alimentação e dispositivo de proteção então a gente vai dimensionar a contatora botoeira dispositivo de proteção disjuntor etc então a gente vai utilizar essa corrente pra fazer esses dimensionamentos a corrente de partida que é o IP sobre N é um múltiplo da corrente do motor na faixa de 6 a 10 vezes então nós teremos aí vários vários tipos de motor então sempre na partida nós temos uma corrente maior tá? e com nesse caso desse motor específico essa corrente de partida ela é 9 vezes maior do que a corrente nominal vamos supor que se ele estiver ligado a 220 a corrente nominal é 13 A então a corrente de partida ela vai ser 117 A já a categoria do conjugado então nós temos aí que ele é o tipo N tá certo? tipo N então essa é a categoria do conjugado tá? do conjugado então cada cada tipo ele tem uma capacidade de conjugado então nesse caso aí a partida é normais então tipo N são normais então nós temos aí um motor com partida de corrente de partida e conjugado de partida né? que é o torque normais tá? e nós temos um baixo escorregamento então algumas aplicações máquinas em bombas máquinas operatrizes tá? na norma NBR 79 4 que eu vou deixar disponível pra vocês nós teremos aí várias aplicações aí pra cada categoria tá certo? quando você estiver projetando lá especificando o motor que você vai utilizar você vai ver em que ele será aplicado pra você poder escolher o tipo adequado já o regime de serviço é com com que regularidade é o motor submetido a carga ou seja qual é o regime de funcionamento dele então você vai você vai ver lá na norma tipo se ele trabalha 8 horas por dia se ele trabalha 24 por dia se ele trabalha 7 dias por semana se ele trabalha intermitentemente então pra cada regime de serviço pra cada tipo de serviço você vai ter que escolher o motor adequado tá certo? então nós temos aí na norma 10 padrões para regime de serviço então eu vou fornecer essa norma vocês podem consultá-la lá a título de saber quais são os regimes de serviço terminar as delegações então todos os motores existem vários esquemas de delegação nós vimos ali na carcaça que nós já temos ali ligações para 220 e para 380 tá? então no caso no caso se nós tivermos aí um tipo de ligação para 220 nós teríamos que fazer o jump do 4 com 2 do 5 com 3 tá certo? e do 6 com 1 1 tá? aí 1 você iria ligar no 1 você iria ligar uma fase no 2 você iria ligar outra fase e no 3 você iria ligar outra fase tá certo? já no outro tipo para ele funcionar 380 volts ou estrela o que nós vamos fazer vocês iriam conectar os pinos 4, 5 e 6 tá certo? 4, 5 e 6 e alimentar as 3 fases no 1 2 e 3 mais para frente nós veremos com mais detalhes aí a ligação de motores já a rotação nominal é a rotação do eixo do motor sobre carga nominal em RPM no caso a gente viu lá para esse motor ela é 3.500 RPM classe de isolamento indica o limite máximo de temperatura que o motor suporta continuamente sem redução de sua vida útil então máximo limite máximo de temperatura limite máximo de temperatura que o motor suporta continuamente sem redução de sua vida útil tá? então para esse tipo de motor motor classe B essa temperatura máxima é de 130 graus Celsius fator de serviço o fator de serviço então o fator de serviço ele indica sobrecarga permissível que pode ser aplicada continuamente ao motor sobre condições específicas então o que que é isso? é a sobrecarga permissível o fator de serviço indica sobrecarga permissível nesse exemplo aí nós temos que o FS é 1,15 o que que ele indica? que ele pode suportar continuamente 15% de sobrecarga acima de sua potência nominal tá? nós temos lá uma carga 15% maior ele pode trabalhar continuamente com isso lógico que vai diminuir o rendimento mas é o que ele pode trabalhar grau de proteção dentre os graus de proteção também chamado de IP intrinsic protection do motor o grau depende das características do local que serão instaladas e de sua acessibilidade tá? nesse exemplo aí nós temos o IP55 então nós temos aí o IP55 ele se trata de um equipamento que pode ser instalado em um local sujeito a jatos de água tá certo? então você vai ter ele vai suportar uma série de jatos de águas de jatos de água em determinados valores de pressão e ângulo de inclinação tá? a gente vai ter lá o invólucro dele tá? a parte metal capaz de suportar esses jatos de água como que funciona esse IP? então nós temos aí também uma norma tá? a NBR 6146 os dois números do grau de proteção referem-se respectivamente a primeira proteção contra objetos sólidos e o segundo proteção contra água tá? então o primeiro número do IP o primeiro número do IP no caso a gente viu era o 5 então ele é protegido contra poeira e o segundo número dele também é 5 então protegido contra jatos de água tá? a norma especifica exatamente qual é a pressão e qual é o ângulo de inclinação para esses jatos de água tá certo? então essas são as principais não então temos aqui essas são as principais características do motor que você vai utilizar nós temos aqui também uma comparação entre motores de indução trifásico então nós temos aqui motor de indução de gaiola com rotor bobinado nós vimos lá na aula de introdução que nós temos dois tipos temos como rotor bobinado tá certo? o motor de gaiola e o motor de indução de anéis então ambos com rotor bobinado os dois tipos com rotor bobinado vocês viram que temos rotores que não são bobinados mas considerando os dois tipos o tanto de indução de gaiola quanto o de indução de anéis tá? nós temos a seguinte configuração a corrente de partida nesse caso aqui ó alta tá certo? então rotor não bobinado tá? gaiola rotor não bobinado corrente de partida alta desse aqui a corrente de partida é baixa até porque é mais fácil gerenciar a resultante do campo magnético nesse tipo de motor né? conjugado de partida nesse caso aqui é baixo né? então como nós vimos nós teremos que movimentar a gaiola sem ter alimentação nela né? conjugado de partida é mais baixo nesse tipo e nesse aqui é mais alto corrente de partida nominal alta esse aqui corrente de partida nominal baixa tá certo? conjugado máximo de partida maior de 160% no conjugado nominal conjugado máximo também nesse caso aqui é maior que 160% termo de rendimento os dois tem rendimento alto porém esse aqui ainda tem um rendimento mais alto do que esse ainda é maior do que do que o bobinado tá? ou tô não bobinado ou tô bobinado equipamento de partida simples para partida direta então nós temos aí equipamento simples é uma partida direta tá? e o equipamento de partida do outro também é simples então os dois são simples equipamento de proteção são simples também espaço requerido pequeno nesse outro caso a gente tem aqui o real status tá? que é um o real status ele merece a gente viu lá na explicação lá sobre motores né? que nós temos o real status ele tem um espaço grande manutenção aqui é baixíssima é por isso que esse daqui é o motor mais utilizado tá? manutenção baixa e baixo custo baixo custo mesmo ele tendo isso aqui ruim isso aqui ó ruim e esse outro também pior do que o motor bobinado ele é mais utilizado devido devido justamente manutenção pequena e baixo custo tá certo? baixo custo já o outro leva uma manutenção frequentemente nos anéis tá? e ele tem um custo mais elevado do que o de gaiola sem rotor bobinado que é o mais utilizado na indústria e a gente conclui tá?